A magia está no ar, vejo fogo na arena Que deselegante! E uma outra coisa bem ridícula também, que você pode fazer na sua academia pra passar vergonha, é a montaria no exercício da panturrilha. Eu não consigo entender, porque todos os exercícios as pessoas fazem com a cadência controlada, devagar. Mas esse aqui não, esse aqui a galera faz com uma pressa danada, achando que está montando uma vaca, não consigo entender porque isso acontece. Então se você quer passar muita vergonha no seu treino, faça isso que você está assistindo aqui na tela e você vai conquistar os seus objetivos. Tchau, tchau!